Fala galera, vocês pediram e eu tô aqui pra contar um pouquinho de como que eu faço pra cuidar dessa juba Porque na rede social vocês falam, Fê, seu cabelo tá brilhoso, tá incrível, não sei o que Mas vocês não estão entendendo, uso chapinha, babyliss, secador todo dia, não dá, tá legal não Marcela, Marcela Pronto gente, trouxe a Marcela que cuida do meu cabelo aqui em São Paulo E a Mar me ajuda demais, sabe por quê? Porque ela me ensina a cuidar dos cabelos E eu tenho os produtos que me ajudam em casa, que me salvam Sabe aquele brilho que vocês perguntam, Fê, seu cabelo tá brilhoso e tal, na correria, olha só Tcharam, essa ampula aqui, é demais gente Você passa o shampoo, passa a ampula, condicionador e já era, brilha na hora Porém, como eu acabei de vir de um trabalho, olha só como tá a situação Eu falei né, babyliss, chapinha, essas coisas danificam demais E não tem como a gente ficar, sabe, hidratando uma vez por mês Ou sei lá, deixar pra lá Tem que cuidar, tem que tratar E não parar de falar né, vambora né, vambora, vem gente E não tem como a gente ficar, sabe, né, vambora, vem gente Tcharam, cabelo bonito, hidratado, outra coisa né gente Outra, 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 outra coisa, outra coisa, outra, outra Gente, brincadeiras à parte, seguinte, quem gostou dá um like aí Aproveita pra se inscrever, compartilha com a amiga Chama todo mundo, reúne todo mundo, diz que isso aqui é bom demais Fica bonito no meu, vai ficar no seu também Beijo e até o próximo, tchau